Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do PISME 2024. Eu vou fazer agora a seguinte questão do PISME 1. Considere um rio que possui uma largura de 120 metros e uma correnteza de velocidade constante. Ao navegar nesse rio, em relação às margens, um barco motorizado tem velocidade máxima de 12 metros por segundo quando desce o rio e de 8 metros por segundo quando sobe. Supondo agora que o barco seja mantido perpendicular à direção da correnteza e que se desloque com a sua velocidade máxima. O tempo mínimo de travessia de uma margem à outra do rio é d. Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar exatamente da velocidade relativa e a composição do movimento. A ideia é, a travessia do rio pode ser interpretada da seguinte maneira. Quando um barco está em movimento, subindo o rio, ou seja, contra a correnteza e descendo o rio a favor da correnteza, a gente pode determinar sua velocidade da seguinte forma. A velocidade relativa, quando ele está descendo o rio, é a soma das velocidades. E a velocidade relativa, quando ele está subindo o rio, é a diferença das velocidades. Então, o problema aqui, ele disse o seguinte, quando o barco tem velocidade de 12 metros por segundo, ele desce o rio e 8 metros por segundo quando ele sobe o rio. Então, a gente poderia botar assim, Quando ele desce, a sua velocidade, que eu vou botar aqui, Vb como velocidade do barco, é de 12 metros por segundo. Quando ele sobe, a velocidade do barco é de 8 metros por segundo. Então, pensa, se ele desce, eu vou usar essa relação aqui, que a velocidade relativa vai ser a velocidade do barco mais a velocidade do rio. A velocidade de arrasto seria a velocidade do rio, da correnteza. E, quando ele sobe, a gente sabe que a velocidade relativa vai ser a velocidade do barco menos a velocidade do rio. Substituindo o valor que a gente tem, a gente sabe que a velocidade relativa vai ser o quê? A velocidade do barco mais a velocidade do rio. E, quando ele sobe, a velocidade relativa vai ser a velocidade do barco menos a velocidade do rio. Note que a gente montou aqui um sistema. Nesse sistema, se eu pegar e somar essas equações, eu vou ter assim, ó, 2 velocidade do rio vai ser igual a 2 mais 8, 20. Esse menos esse some. Ou seja, a velocidade relativa vai ser 20 divididos por 2. Eu tenho uma velocidade relativa de 10 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade com que o barco vai atravessar o rio. Mas, pensa na seguinte situação, olha só. Eu tenho lá o meu rio. O rio, de acordo com o problema, ele tem 120 metros de largura. A gente sabe que essa aqui, ó, é a velocidade do rio. O barco, ele falou que ele vai ser mantido perpendicular em direção à correnteza. Se a velocidade do rio é para lá, o barco, ele vai sair nessa direção. E, devido à correnteza, a velocidade que ele vai desenvolver, ela vai ser a minha velocidade relativa, que a gente já tem. Então, como é um movimento uniforme, a gente pode dizer o seguinte, que velocidade é igual a Δs sobre Δt. A velocidade que eu vou usar vai ser a velocidade relativa. Então, vai ficar 10 é igual a 120 sobre Δt. Então, Δt vai ser 120 divididos por 10. Eu vou ter um tempo de 12 segundos para atravessar o rio. Então, a resposta está na letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.